Música O dia das crianças na APS FDF reuniu centenas de famílias em um feriado cheio de atrações e muito sol. Música A associação disponibilizou algodão doce, batata frita, picolé, refrigerante, pizza, pintura de rosto e brinquedos para os pequenos aproveitarem o dia com tudo que há de bom. Música Ah, maravilhoso! Hoje é um dia especial, dia das crianças. Então a gente está muito feliz de estar aqui nesse dia lindo, né? Música Tenho quatro filhos e os quatro filhos se divertem muito aqui na APS FDF. Vai ser maravilhosa a festa, lotado o clube, cheio de crianças, só alegria. E assim, que isso se repita, não só no dia das crianças. Todo dia é dia das crianças, é dia de família. Vamos aproveitar nosso clube aos domingos, aos sábados, aos feriados, com todo o amor que a gente prepara para todo mundo aqui. Mas não foram só as atrações que fizeram parte dessa festa. A estrutura do clube foi bem aproveitada com toda a energia e alegria que só as crianças têm. Música Conhecida também como Festa do Saci, a comemoração do Dia das Crianças da APS FDF neste ano de 2017, além de explorar os principais locais do clube, trouxe um espaço Kids cheio de opções. Tudo isso para a criançada curtir e muito esse dia especial. Música Uma vez a diretoria da APS FDF está de parabéns com o dia do Saci, com o dia da criança, que para o próximo ano ainda vamos ter novidade. Todos os anos nós pensamos em coisas novas, em várias ideias, então aguardem. Música Contando com o apoio da FENAI, a tradicional Festa do Saci oferece brindes exclusivos para a criançada e a cada ano um Dia das Crianças memorável nas APS FDFs. Então que todos sintam o nosso abraço, o nosso agradecimento, um beijo a todos vocês. Música 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 Nós no caso tem várias coisas, tem a piscina, tem os brinquedos, as comidas que são bem gostosas. Ser criança é todo dia, a gente tem que ser criança. Tudo é tudo de bom. Família a gente tem que reunir, tem que brincar, tem que ser feliz. Com atividades e eventos para toda a família, a associação convida todos os sócios para participarem sempre dos encontros. Fique ligado nas novidades do clube, acessando o site e redes sociais da APS FDF. Música Música